Com os ataques de cães volta a discussão sobre os perigos da raça pitbull E a TV Band foi atrás de um especialista para saber mais sobre este assunto Rosa é dona do caramelo, um pitbull adulto que de bravo só tem a cara Mas apesar de dócil na hora do passeio, não sai de casa sem a focinheira A gente não sabe qual reação que ele vai ter, então para prevenir eu já ando com a focinheira E com a coleira já pertinho de mim para ele não atacar, porque eu não sei qual vai ser a reação dele Se ele vai atacar para morder ou se ele vai atacar para brincar Os ataques realizados por cães da raça pitbull chamam a atenção pela brutalidade No Paraná, um homem e seu pet foram atacados por dois animais durante uma caminhada A vítima teve vários ferimentos no rosto No Rio de Janeiro, uma idosa foi surpreendida na rua por três pitbulls que tinham fugido de casa A mulher perdeu um braço e uma orelha De acordo com essa adestradora, os ataques poderiam ter sido evitados com adestramento e socialização Se nós não socializarmos um cão desde filhote, automaticamente ele vai ter medo do desconhecido E ele vai fazer o que? Vai atacar para se defender Então históricos, né? Históricos e também não ser socializado Um cão socializado, um cão treinado e condicionado não tem propensão nenhuma a ataque Na hora de adotar o caramelo, a Rosa sabia que a raça exige mais atenção Dadas as orientações de cuidados para os tutores, agora é hora de saber O que fazer ao se deparar com um pitbull solto na rua ou um outro cão que apresente algum risco O primeiro instinto é sempre correr Mas será que essa é a melhor escolha? A primeira coisa, ele vai estar num local desconhecido com pessoas desconhecidas Se você automaticamente correr, ele vai ter despertar o instinto dele Vai correr atrás de você e vai te morder Então a primeira coisa que as pessoas fazem quando vê um cachorro fugindo, um pitbull, vai ser correr E o pitbull vai atacar as primeiras pessoas que estão correndo E em casos de mordida, é preciso agir rápido Então a melhor coisa a fazer é pegar a guia que esteja na mão Ou o enforcador ou uma coleira e apertar o pescoço Na hora que a gente consegue apertar aqui, ele fica sem ar, a gente consegue tirar ele da mordida Porque se puxar, ele vai machucar o outro cãozinho O problema é quando ele foge, vai para a rua, isso acontece seguidamente O cão foge, ataca qualquer pessoa que se assuste e corra E pode, como no caso dessa senhora que você viu do Rio de Janeiro Que perdeu um braço e perdeu uma orelha Por pouco não perde a vida Esse risco está por aí, Curitiba tem histórias nesse sentido E é importante saber mais sobre isso E principalmente alertar aos donos Porque pode ter complicação e séria para o dono se isso acontece com alguém E aí